MÚSICA Esperança, a quem pertence, a quem pertence, é o Moreirense! GOOOOOOOL! Moreirense! Foi de um palanca negra! Fábio Abreu! Passou por Diogo Leite! E depois, na acelha de Marchesin, apirou o rasteiro Nuno para o fundo da baliza do guarda-grandes argentino. Ainda tentou Mbemba, mas não chegou lá. Tudo começa num desentendimento à frente entre Maregá e Nakajima. O Maleiro atropelou autenticamente o japonês. Ainda perdeu os milésimos de segundo a discutir com o japonês, indicando para se levantar e recuperar a posição. O Moreirense não se fez rogado. Foi por ali fora. Caminho aberto. Autostrada para Fábio Abreu colocar o Moreirense na frente. Há um minuto três, a equipa... ... de Luís Machado, mas carrega ao Porto. Era a vítima que faltava ao ponto de lança brasileiro! GOOOOOOOL! 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 E do Porto! Grande trabalho do Corona à direita! o cruzamento, o Nuno foi a régua e o esquadro para a cabeça do Tiquinho Soares é o trabalho de Corona, é mais de meio golo espetacular, a trocar os pés a trocar os olhos ao adversário direto e a colocar na cabecinha de Tiquinho Soares, nem tomou muita impulsão os jogadores do Moreirense da linha de frente em cima também ficam mal na fotografia em sete jogos contra o relvado em redor da bola, está a bola a onze metros da boliza de Mateus Passinato aí está Alex Delve até o limite da área, está autorizado vai partir, vai bater de pé a esquerdo vai aos saltinhos, vai arrematar Porto Alex Delve GOOOOOOOL É do Porto Teles a iludir o compatriota Passinato foi para a esquerda mas a bola Nuno entrou Resteira do outro lado a enganar o guarda-redes de Mateus Passinato e depois a festa em grupo foram até à bandeirola de canto os jogadores que estão no banco saltaram com nenhuma mola foram comemorar com onze titular esta cambalhota no marcador a cinco minutos e mais a bola-redes de Mateus Passinato Goooool Moraeirense grande cruzamento de João Aurélio e no meio dos dois centrais apareceu Fábio Abreu a tirar para o fundo da baliza não é, não toca, não toca o Fábio Abreu é direito então é o gol de João Aurélio é verdade, Fábio Abreu não toca Abreu então não toca na bola é golo de João Aurélio o cruzamento foi direto à baliza faz-se ao lance Fábio Abreu acaba por iludir o guarda-redes Marchezine e a bola acaba no fundo da baliza dá-me ideia que não toca dá-me ideia que não toca Fábio Abreu que é diretamente do cruzamento de João Aurélio é mesmo Manel, não toca em nada, bate no relvado e trai para Diogo Leite, Leite mal, entretanto chega lá o Danilo, consegue cobro, aquela asneira de Diogo Leite Nakajima, Otávio, picou bola na área, é para Ana Marega Soares está na área Luís Dias entrou golo é o cafetero Luís Dias é golo é do Porto um golo caído do céu aos Tramolhões golo é do Porto é de Luís Dias foi o último a tocar antes da bola entrar da baliza do Marese olha que é um lance muito estranho eu não consegui perceber ainda com que zona do corpo conseguiu finalizar Luís Dias se com a perna se com o peito se com ajeitar de braço os jogadores do Marese pedem ali uma falta de Luís Dias muito sinceramente não consegui perceber não há mão ele é com a coxa que desvia a bola está validado o gol não há não há falta de Luís Dias não há eventualmente haver de Soares mas também não também não acho a ver seria até do Luís Aurelio mas mas é com e dominar a bola no interior da grande área perante a presença de Nené ponta-peia a bola para o ataque ganha Luís Dias sobre o João Aurelio bem jogado pelo colombiano que marcou o terceiro do Porto rodou para armar o remate o passo para a direita Corona vai rematar que golo que golo do Porto que ponta-pé de Tecatito Corona a golaço do Dragão em Moreira de Conegos é espetacular o ponta-pé de Corona GOOOOOOOL é do Porto podem parar a votação está eleito o golo da jornada que vinhete Nuno de Corona primeiro golo de Corona é de facto nesta liga é de facto fabuloso dificuldades na recepção a bola parecia que ia escapar ao seu domínio mas ainda puxou a colata atrás e a bola foi a nichar-se no fundo da baliza passando por cima de Pazinato entrando no ângulo superior direito da baliza do Moreirense é uma obra de arte uma pintura este golo de Tecatito Corona um golo para